Aqui o delegado Alex Rodrigues, ele está na linha e vai trazer, né, ele está comigo aqui via internet, vai trazer informação como aconteceu esse crime, de que forma que a polícia está tratando esse caso. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Olores. Tudo bem? Muito obrigado, né? Muito obrigado por nos atender. Conta pra gente como é que foi esse crime, delegado. Olores, a priori que a informação que chegou pra Polícia Civil foi que a vítima foi encontrada por familiares dentro de casa, ainda na cama, ele, a priori que foi informado, ele foi enforcado com uma camiseta. No local, a família deu falta de um veículo celta, que era de propriedade do idoso, e um valor de 400 reais em espécie. Uma das pessoas que encontraram o idoso é uma pessoa da família, que identificou, supostamente, uma camiseta em um chinelo, como sendo de um outro familiar. A partir disso, a família tentou entrar em contato com um jovem e não encontrou. Supostamente, ele teria fugido de casa. Então, o que a Polícia Civil tem feito aqui é diligências pra estar encontrando esse suposto autor. Então, nesse caso, a suspeita é de que ele foi morto por um parente? Foi. A priori que chegou de informação pra gente seria de um familiar. Ou seja, a pessoa foi lá, a pessoa que teria matado esse idoso, usou a roupa dele, né, suspeito, pra praticar o crime, pra enforcar o idoso? Foi. A gente ainda tem que aguardar o resultado da perícia, mas, supostamente, aqui, a vítima foi estrangulada com a camiseta. No local foi encontrada essa camiseta, uma camiseta de cor azul, e um chinelo, que foi identificado como sendo do possível suspeito. Então, agora, no momento aqui, estão sendo realizadas diligências pra localizar essa pessoa, pra gente estar ouvindo a versão, e confirmar se foi ou não ele o autor desse latrocínio. Agora, qual a ligação de parentesco desse suspeito com essa vítima, delegado? Então, como eu disse aqui, a priori as investigações ainda estão em andamento. O suspeito seria neto de uma ex-companheira da vítima. Então, não seria um parentesco sanguíneo. Mas, a informação que nos trouxeram era que a vítima tratava o suspeito aí como se fosse realmente neto. E que a pessoa, o suspeito, era usuário de drogas. Então, a suspeita da família é que o crime tenha sido praticado por conta do vício do possível autor. Gente, que história! Meu Deus, né? Então, a polícia já está trabalhando, já tem pista. E assim que o senhor aprender ou esclarecer a história, delegado, mantenha a gente informado aqui, né? O doutor Alex Rodrigues, que é delegado, que está investigando esse caso. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde, delegado. Estou à disposição, Lóris. Bom trabalho. Se tiver mais informações, polícia civil mantém vocês informados.